Fala galera, estamos aqui para mais um episódio de Jurassic Evolution Batalhas e para essa batalha de hoje nós temos uma arena completamente nova cheia dos itens do aniversário de 30 anos do Jurassic Park E nós temos aqui o portão do Jurassic Park até a plaquinha aqui do lado do Jurassic Park também muito bonito, entre também algumas outras coisas bem interessantes e que fazem referência direta ao primeiro filme Assim como esse monte de cocô aqui também Nós temos também a árvore em que o Alan se escondeu junto com as crianças para poder escapar da manada de Galimimos que estava correndo em sua direção E vários outros itens muito interessantes Ah pessoal, e mais uma coisinha Eu escondi aqui nesse mapa, está em qualquer lugar aqui o DNA, tem uma estátua do DNA, então ela está espalhada por aqui Eu quero que vocês tentem encontrá-la enquanto está rolando aqui esse episódio e deixe aí nos comentários caso você tenha encontrado ela, beleza? E também, obviamente, deixe aqui nos comentários quem você acha que irá vencer os três finalistas da nossa Batalha Jurássica Bora lá! E as batalhas agora estão oficialmente iniciadas Vamos observar aqui então Já temos o Espinossauro chegando perto do Albertossauro que já passou correndo, assim como o Alossauro está aqui só observando Enquanto isso nós temos o Giganotossauro aqui na parte de baixo Vamos continuar olhando para lá e para cá, né? Eita nossa, do nada começou uma correria aqui, ó E aqui já temos a primeira batalha do Alossauro versus Espinossauro Deu ali a mordida Está aqui com 45 E o outro está com 64 Caraca, velho Cheguei aqui, um deu uma mordida e já era, acabou E mais uma batalha aqui, dessa vez Acrocatossauro versus Alberto Vamos ver Deu ali uma mordida 67 Opa, mais batalha aqui na parte de cima Mas vamos observar essa aqui 67 85 Quem será que vai levar melhor? Deu ali mais uma mordida 37 E aí? 71 É, rapaz, eu acho que aqui o Alberto vai sair correndo Vamos continuar observando Tá, opa Nós temos uma batalha aqui Acabou Velociraptor pegou aqui, galera E aqui nós temos Sucumimos versus Tiranossauro Vamos lá Deu ali a mordida 60% Nós temos Majunga aqui em cima Versus Não sei o que é Acho que é o Giga Tomou aqui uma mordida 89 E 60 Beleza Deu ali mais uma mordida 19 Caraca, acho que vai eliminar Será que O Rex vai tentar finalizar ou não? Vamos ver aqui o outro lado Enquanto isso Aqui tá tendo O E o Tiranus Versus o Megalossauro E lá no fundo Parece que desistiram já A Rex Mandou Ir embora ali Os sucumimos E aqui acabou também E aqui do outro lado O Monolofossauro Acabou caindo aqui Pelo visto De fato Aqui nós temos O Praceratossauro Que caiu É galera Altas batalhas O Alossauro aqui Gritando pro Rex Ou pra Rex E mais uma batalha aqui Não vai pegar Na verdade Não vai ter batalha Eu acho que vai morder Ali o Ovi Raptor Não Deixou quieto Não vai atacar Aqui nós temos De Metrodon Versus De Lofossauro Só quero ver ali Se vai atacar Vai atacar Pegou Nossa Atacou ali galera Pegou na boca Olha ali Beleza Mas deixa eu ver A batalha aqui Que nem teve Na verdade Opa Aqui nós temos Carnotauro Versus Espinossauro O Carnotauro Vai ser eliminado Provavelmente Tá com 37 34 na verdade Por cento Vai cair galera Caiu ali Já era Acabou E aqui nós temos O Albertossauro Caçando ali O Alstrei Já eliminou ele Eita nossa Já temos Várias eliminações Aqui no campo De batalha Ó Mais um caiu aqui O Velociraptor Não O Atrociraptor caiu Olha só Isso aqui ó O Car Cheiradontossauro Ameaçando O Gigalotossauro E foi pra cima Correndo Vai morder Tomou ali Uma mordida 73 Aqui tá com 100% Ainda Vamos ver Deu ali mais uma mordida E a gente tá tendo Mais batalhas aqui Pelo visto Aqui do outro lado Duas batalhas Ao mesmo tempo Tiradontossauro Versus Acrocanto E aqui do outro lado Já terminou 51% Ficou aqui o Giga E o Rex Tá atacando aqui Quer nem saber 81 E 73 Vamos ver Ó Mais uma batalha aqui Caraca O Majunga Foi eliminado Aqui do lado Deu pra ver Pelo menos E acabou aqui E estamos tendo Aqui batalhas De pequenos Pyro Raptor Versus Deinônico Deu ali o seu Peteleco Deixou com 73 E aqui 100% Nossa Deu um empurrão ali Imagina a pessoa Saindo do banheiro Agora E dando de cara Com essa batalha Acho que ele vai Atacar mais uma vez Não Desistiu já Aqui do outro lado A gente tá tendo Batalha de pequenos Também Selophis Versus Trodon Trodon Aqui tá com 100% Selophis Tá com 68 E vai sair Agora Tá envenenado Já era o garoto Acho que ele vai cair Galera Porque o envenenamento É sinistro Tá Aqui estão tomando água Ok Aqui caiu O sucumimos Porque ele tava machucado Então só finalizaram ele E aqui nós temos Um Dilophosaurus Que acabou caindo Acabou caindo aqui Pro Velociraptor Pelo que parece Nossa Vai tomar só uma E já era Não 39% Sobreviveu ainda E agora já era Caiu Criolophosaurus Se foi já Tá passando aqui Eita nossa O Spinosaur Chamou ali o Alo Mas a gente tá tendo Uma batalha Ceratossauro Versus Mega O Mega Participando de mais Uma batalha E tá com 69 Será que foi o Mega Que atacou? Porque senão Talvez o Ceratossauro Caia Ó Desistiu E aqui nós temos Tiranossauro Que vai cair 68 E 100% Perigoso galera Perigoso Deu ali uma baita Mordida 85 É que ele tá Meio machucado O Tiranossauro Talvez não seja o suficiente Pra poder Combater aqui O Quienzossauro 35% Deu mais uma mordida 71 É vai ter que sair Tiranossauro pra recuperar E saiu de fato Beleza Opa Uma batalha aqui Giganotossauro Versus Espinossauro Ó a batalha Que a gente não teve No filme 100% Versus 96% Eu acho que não vai dar em nada Essa batalha aqui É mas eu acho que Eu acabei errando Caraca maluco Ele deitou em cima Do giganotossauro Que isso Eliminar aqui O Dimetrodon Coitado Eita Nossa galera Tá começando a diminuir Aqui ó Eu acho que tá começando A terminar já As batalhas Olha só O que a gente tá tendo aqui Acabou sendo pego No O Celophis foi Eliminado E aqui do outro lado A gente tem o Metricatossauro É Que já foi eliminado Pelo Caraca Eu tinha visto a batalha E aí eu fui ver A do Velociraptor Só que ambas acabaram Muito rapidamente Ó Gritou aqui o Spino E olha só O que que temos aqui Megalossauro Versus Acrocanthossauro Deu aqui uma mordida 90% 58% Aqui E eu acho que o Troodon Vai lutar contra o Deino Ali atrás ó Atacou Beleza 15% Vai cair o Mega É o Acro Forte demais pra ele Não vai ser o suficiente Mas tá dando ataque 80% Ali saiu correndo Não lutaram E o Mega Correu também Se afastou ali o menino E olha aqui galera Caraca Eliminou Eliminou o Rex Que tava com pouca vida Por isso que o Spino Conseguiu finalizar rapidamente O Spino O Spino Tá muito forte Velho É e pelo que eu tô vendo Aqui ele só tem dominância E dominância Não significa poder De fato O Spino O Seratossauro Não tá modificado Nem nada Ninguém tá modificado Pra falar a verdade E o Spino Deu sorte também né Porque o Rex Tava com pouca vida Aí atacou ali E aqui nós temos O Seratossauro Que será eliminado Obviamente Tá com 47% E aqui tá com 100% Vai cair o Serato Ah não Serato Pra que atacar Jovem Não faça isso Poderia ter se recuperado E caiu Já era Eliminado E o Tiranus Versus Alberto Ossauro E Pyro Raptor Ali atrás Versus Velociraptor Vamos ver o do Pyro Aqui Porque assim dá pra enxergar Os dois pelo menos Olha que interessante Estamos aqui com 63% Saúde com o Velo E foi embora E agora o E o Tiranus Ainda tá lutando com o Alberto Um deu mordida 55 54 Tá muito parelho Essa batalha Tá parelha Voltou pra correr ali Beleza Caraca Olha só isso Galera O Acro Caiu pro Karcha Se foi Eliminado já É pessoal Pelo que dá pra ver Aqui temos poucos competidores Agora Espinossauro Quinz Quinzossauro Nunca vou conseguir pronunciar direito isso O Deinônico Temos o Karcha E tá tendo batalha aqui Vamos ver Ô louco galera Olha o Deinônico Chamando aqui o Velociraptor Será que ele vai conseguir? É batalha do Verdadeiro Versus A versão Deinônico Do livro e do filme Olha só Correu É não teve batalha galera Mas Tem poucos competidores agora Tá diminuindo bastante Do nada o Troodon Saiu correndo aqui Lembrando que são os Três últimos Né Temos isso aí ó Vai atacar aqui Atacou Já era Caiu E o Tiranus Caiu pro Karcha E agora nós temos Espinossauro Versus O Quinz Tá nossa Tomou aqui Um ficou com 52% Caco de mordida Que deu Deu mais uma Vai eliminar Três por cento Caraca Maluco velho Olha só O Alberto Começou a brigar com a Lossauro E caiu aqui O Alberto Já era E aqui Três por cento Nossa eu não sei Como é que não tá caindo A vida desse bicho Se ele recuperar agora Ó Saúde baixa E sangramento interno ainda Dois por cento É vai cair Já era Caiu aqui o menino Ih veio o Karcha Correndo Gritando pro Espino É que o Espino É muito inteligente Ele ataca e recua Ele ataca depois Que ele tá cem por cento Inteligente demais E agora nós temos Quantos aqui ó Deinônico tá machucado Tá perdendo vida Tá perdendo vida Já era Caiu Esse aqui tá desclassificado Já o Deinônico A menos que ele consiga Eliminar alguém E o Velo aqui Tá com Vamos ver Tá com 38 Será que vai cair Se cair aqui Já era 37 É já era Agora nós temos Então basicamente O Karcha O Espino O Alo O Pyro E o Trodon Eita Olha aqui O Velociraptor foi eliminado Basicamente o que a gente já previu Né No caso Que ele iria ser Tava perdendo vida E agora temos o Pyro Quem diria O Espino Que basicamente Conseguiu chegar no final De novo Né Muito bem Mas temos alguns aqui Que são bem diferentes Por exemplo O Pyro E até o Trodon Velho Trodonte Tá aqui ó E parece que o Karcha Não está contente Aqui com o Alossauro Perto dele Tomou aqui uma mordida 78 E aqui tá 77 Vai cair galera Eu acho que vai cair E deu mais uma mordida ali Vamos ver 55 agora Nossa Tá acirrado galera Tá acirrado Se o Alossauro atacar E deixar com pouca vida Que de fato Ficou parelho aqui 55 55 E saiu correndo O Alossauro saiu meio Ó Garra quebrada É isso aqui Vai atrapalhar um pouco Nas próximas batalhas Mas Quem serão aqui Os nossos Três finalistas Deixa aí nos comentários Lembrando também Qual você acha Que foi melhor Né No combate No caso Aí você pode deixar O seu rank aí Do primeiro, segundo e terceiro colocado Ó Do nada correu aqui Não Trodonte Você tava chegando no final Jovem Nó Ele ia ser um dos últimos E caiu aqui Não 52 Ó Tá indo bem galera Nó Acabou Deu ali um tapa Zoado Deixo com 3% É Mas vai É Infelizmente ele vai cair galera Não tem 2% É Se foi Agora nós temos Apenas 4 finalistas O Alossauro O Pyro Raptor O Karcha E o Espino E falando em lutar Entre si Já temos aqui O combate O Espinosauro tá com 100% Obviamente Porque conseguiu Recuperar tudo Deu aqui A mordida 89 50 Se giraram aqui 18 77 Ih rapaz É Eu acho que o Karcha Se foi Galera Saúde Baixa Vamos ver se vai cair Aqui É 17% E acabou E acabou Galera O Deno Aqui já se foi Temos agora Os nossos 3 finalistas Que é O Espinosauro O Alossauro E o Pyro Raptor Já que o Karcha Infelizmente Tá perdendo vida Aqui Ele vai ficar perdendo Até falecer Bom Então a gente vai ficando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar seu likezão E claro Não se esqueça aí De comentar Se você conseguiu Encontrar A estátua DNA No vídeo todo Ela tá por aí É muito simples De encontrar Basta você ficar Observando E deixa aí Nos comentários Beleza Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fuuuui E tchau